Gaita, conta, conta, conta tudo, não esconda nada. Já viu uma gaita voando? Olha, eu já vi os gaiteiros atirar assim, de baixo do palco, pra cima do palco, os cara pegar, mas agora eu voar nessa situação que tu falou, eu nunca tinha visto. A minha mudança. Ah, na mudança agora vindo pra cá. Ai, ai, ai. Eu, a princípio, não ia trazer as coisas de lá. Ou ia vender e comprar aqui, sei lá, pra não ficar essa coisa de translado. Minha mãe tava aqui, ela disse, não, não, aproveita as coisas que tu já tem, tu já conhece, não vai dar um envolvimento, não sei o que. Ai, meu tio tem, eles tem um negócio ali por Guaíba, numa fazenda, e sempre tá vindo, de caminhonete. Ai, um dos dias que ele ia vir, marcamos pra, em vez dele trazer coisa pra lá, pra fazenda, levar algumas coisas minhas. Ai, colocamos na carroceria, amarramos bem, e a gaita tava atrás também, mas botamos lona e tudo, e amarramos. Porém, eu não botei dentro da alça, sabe? Eu amarrei por fora, mas tinha lona junto também. Ah, não passou a corda junto. Isso, não por dentro. E nos solavancos, mas tava bem firme. Em vários solavancos que teve, ela abriu assim, mas aí ficou só na lona. Ai, quando deu um solavanco mais forte, depois lá na frente, ela voou. Ela abriu as asas e voou. Bah, coitada da gaita, homem. Foi, foi um probleminha ali. Só que assim, as coisas acontecem por algum motivo, né? Uhum. Primeiro, deu aquela reação, assim, meio que um choque, sem saber o que que era, o porquê de justamente o instrumento que faz parte do, um dos elementos principais daquilo que eu sou, foi o que teve problema. Por que será isso? Eu sempre analiso, porque o universo tá dando sinal o tempo todo pra gente, né? Ele confabula. E aí, aquilo ali ficou, ficou meio estranho. E eu digo, não vou reclamar, porque por algum motivo foi. Mas agora eu fiquei de a pé de gaita. Agora eu vou ter que pegar a gaita emprestada por um tempo, mandar pra arrumar, ver se ela tem conserto, se... Porque se as partes vitais estão boas, não tem problema. E realmente estão boas. Mas a parte de fora amassou tudo, porque é uma gaita de alumínio por fora, né? E aí ela amassou. Levei aqui no André até, né? Em gravata e disse, não, tem conserto, bem tranquilo, só que demora um pouco, porque é um chapeamento também, é como se fosse um carro, né? E tem muito serviço na frente e tal. Acho que não, tranquilo. Até o tempo. Vou ter que... Vou ter que arrumar outra. Aí eu comprei uma do Juliano agora, em poucos dias. Uma acordeana. E sabe o que eu comecei a gostar mais dela? Capaz. Pegou a gaita pra quebrar um galho até a esperatura e tá te apegando na acordeana? Por quê? Como é que é o nome dela? Desculpa. A acordeana, se não me engano, é uma fabricada pela linha da Excelsior. A acordeana, eu não tinha escutado. Se alguém sabe aí, pode me confirmar, se eu não tô errado. Mas eu acho que é por aí a coisa. Vozes italianas. Então, qualidade top. A outra é vozes alemãs. Também muito boa. Duplo caçoto. Então, a configuração é superior. E a acordeana não é. Não era duplo caçoto. Porém, o som mais aberto. E eu sou da botoneira. Botoneira é o som mais aberto, amigo. E aí eu fui tocar. Cara, meio parecido o troço. Tem a ver com o meu esquema da música missioneira. Uhum. O gaita aliviana, uma caixinha de Super 6, Super 8, de toda a esquina, uma caixa meio parecida assim. Meia reduzida? Mais leve. Cara, é o que eu precisava. Olha aí, rapaz. Era exatamente o que eu precisava. Se não tivesse voado a gaita, eu não ia ter porquê reduzir de configuração. Sim. Porque eu até tinha pensado em olhar outras, mas não fazia sentido, sabe? Tu chegar com uma coisa melhor em configuração. Aí que tá, em configuração. E reduzir, não tem sentido. Tu chegar e não fazer bric assim. Não tinha? Sim. Então, eu tive que comprar separado ela. Arrumar essa, provavelmente eu vou vender ela. Tu vai arrumar e vender?